Música 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 Pensar em você é azul Como ir viajando por um mato Durado ao meio-dia Nascem jardins na minha língua E com as minhas nuvens pelos teus Sonhos Ando Ando Nos une e nos separa Um vento suave Uma distância da tristeza Sofrida E esperando Eu alço Os meus braços Da poesia Que só para você existe Aço de você Música É como um horizonte de violinos Delicados Delicados Com uma lágrima De asmino Chorada por você O mundo É cristalino Para mim Eu te vejo Eu te vejo Entre luz E sombra Aço de você Aço de você Aço de você Aço de você Música Que só para você existe Aço de você Aço de você Música 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 Come on Don't worry too much Other people sweating too And don't Hold on to your clothes Get rid of them as the others do Gotta stop your feet Everybody gotta stop your feet Get in the groove and move your head And let your backbones bleed Yeah, yeah But it's not a piece You're not Don't worry too much It's other people sweating too And don't Hold on to your clothes Get rid of them as the others do Power to the people Music for the masses Peace and love and harmony And when I lack just destruction When they're gonna quit Everybody Sick and tired of this Yeah Oh yeah Gotta stop your feet Everybody gotta stop your feet Get down the groove and move your head But come on Let your backbones bleed Yeah Start your feet But it's not a piece Yeah You're gonna use it You're gonna be easy Yeah All right fellas Now go with the flow Now go with the flow Everybody gotta stop your feet Get up and move your head And when I lack just destruction Yeah 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 Let's do it Yeah Let's do it 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Que musco gigante una rosa de fuego carnal Por tus piernas desciando hilando la espiral O durmiendo en el viaje y llego a tus rodillas Hacia tus pies sigo lentamente Suave es mi camino en tu piel De la sábana blanca me caigo y busco Ciego y hambriento a ti Hay una montaña nunca saldré de ella Que musco gigante una rosa de fuego carnal Por tus piernas desciando hilando la espiral O durmiendo en el viaje y llego a tus rodillas Hay una montaña nunca saldré de ella Que musco gigante una rosa de fuego carnal Hay una montaña nunca saldré de ella Que musco gigante una rosa de fuego carnal Música 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 Em nossas mãos É tão delicado às vezes Mas vem cá, meu bem Seja carinhoso Desculpa pra tudo Nunca me largo de você Porque seu cheiro É minha casa Porque seu pensamento Aí crer onde eu rezo O seu segredo Meu destino Vamos a criar Uma vida sem A solidão Com muito brilho E sensação Porque seu cheiro É minha casa Porque seu pensamento A igreja Onde eu rezo O seu segredo Meu destino O seu segredo O seu segredo O seu segredo Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal 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 E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Deserto Legenda Adriana Zanotto Na minha alma Duro e sem fim Ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah Sem água, sem você, sem você No deserto, em conta a terra seca Saudade de te ver, de ter você Avistando o seu cantorno, esperando na distância O desejo escondido e velho, já não há mais diferença Só que nem areia no vento, leve e brincando Beija eu na minha testa, aliviando e sem fim Ah, ah, ah 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 Amém. 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 Muito obrigado por Cary Burton com a Fiber Harp, Hugo Rico com a Bass, e Johan com a Jamba, e eu também também. Obrigado. 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 Obrigado.